Como podemos chamar a ajuda em Python? Opção A, tocando o alarme. Opção B, chamando a torre. Opção C, alertando a marinha. Opção D, nenhuma das anteriores. E respondeu D, parabéns. Para pedir ajuda, usamos o comando help, que pode ou não receber parâmetros. O parâmetro pode ser qualquer importe ou objeto. Aqui fazemos o importe da biblioteca OS e passamos como parâmetro. Seus métodos são exibidos na saída. Condicionais. Quando puder, pesquise por modo paytônico. Apesar das condicionais funcionarem de modo semelhante à linguagem C, tem algumas características que melhoram a visualização do código Python. Aqui está a equivalência if, else, if, else. Repare que, enquanto usamos else if em C, em Python devemos usar elif para avaliações posteriores à condicional if. O uso dos parênteses é permitido, mas não habitual. Para fazermos um loop sobre uma sequência de números, em vez do tradicional incremento do C, usamos a função range para cumprir o mesmo propósito. Um loop infinito com um while é quase igual em ambas as linguagens. Os métodos de manipulação de tempo estão na biblioteca Time. Para uma pausa diretamente em segundos, usamos o método Sleep da biblioteca Time. Para saber o que mais a biblioteca oferece, usamos a ajuda para vermos todos os seus métodos. Mas não precisamos importar todos os recursos da biblioteca. Para economizar memória, podemos importar apenas o que será usado. Fiz um soft reset com Ctrl D, e então executei novamente a chamada Time.Sleep, para mostrar que não está mais na memória. Agora vamos importar apenas o método Sleep da biblioteca Time. Desse modo, economizamos memória e digitamos menos para chamar o método. Mas podemos ir além, importando o método CommonAlias, para que possa ser chamado como delay e assim ficar parecido com a chamada de C++ na ideia do Arduino. Agora podemos chamar delay com o parâmetro de tempo. Mas o método Sleep é usado para segundos. Vamos então importar o método SleepMS para ficar realmente compatível com o delay do Arduino. Pronto, aí está o nosso delay. No próximo vídeo, veremos mais alguns recursos e iniciaremos com o uso do GPIO. Se não é inscrito, inscreva-se e clique no sininho. Até lá!